Olá, boa tarde! Agora são 4 horas e 1 minuto. O giro está de volta. Confira comigo as notícias que separamos para você. Arquidiocese de BH lançou a campanha da Fraternidade 2015. Confira! Com o tema Fraternidade e Sociedade, a celebração da campanha aconteceu na cidade dos meninos São Vicente de Paulo, em Ribeirão das Neves, no último sábado. Trabalhos de evangelização católica, realizados por paróquias e instituições, foram apresentados durante o dia. O momento também serviu para marcar a data da coleta nacional da solidariedade, 29 de março. O Ministério da Educação abriu hoje novas inscrições para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Desde o ano passado, o programa estava fechado devido a mudanças para sua adesão. A partir desse ano, será exigida uma média de 450 pontos mínimos no Enem para o candidato ter direito ao financiamento. Os estudantes vão poder abater de 50 a 100% do valor das mensalidades em universidades privadas do país. As inscrições para o FIES vão até dia 30 de abril pelo site do sistema informatizado FIES. E o Museu Minas Gerais Vale recebeu uma performance para conscientizar sobre a violência contra a mulher. Mauro Ferreira traz as informações desse manifesto contra o silêncio e a repressão. Buscando incentivar a discussão sobre o tema da violência contra a mulher, a performer e doutora em artes cênicas pela USP, Nina Caetano, trouxe para Belo Horizonte uma apresentação diferenciada. Não é mesmo, Nina? Conta para a gente como é trabalhar uma apresentação como essa? E qual é a importância de trazer esse tipo de discussões em performances como essa? Bom, eu acho importantíssimo porque a gente tem dados muito, como é que vou dizer, muito assustadores em relação à violência contra a mulher. A gente tem cerca de 10 feminicídios por dia no nosso país. A gente tem 12, uma mulher sendo estuprada a cada 12 segundos nesse país. Então, sim, são dados que são muito sérios, estarrecedores, eu diria, e que as pessoas não tratam deles. Existe uma tendência a naturalizar ou considerar como uma coisa menor essa violência que a mulher sofre. Por exemplo, um homem quando mata a mulher dele, a ex-mulher, que ele considerava propriedade, que agora não é mais, ele é encarado como alguém que ama demais. Ah, foi amor passional, ele estava louco de amor, louco de ciúme. Não, é assassinato. E as pessoas tendem a considerar esse homem não como um bandido, não como um assassino, como um criminoso, mas como alguém tomado pelo amor. Então, eu acho importante manifestar claramente esse aspecto da violência. Muito obrigado, Nina. Mauro Ferreira para o Giro. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Amanhã nós voltamos com mais notícias. Até a próxima. Tchau!